Hoje, 25 de julho, para nós uma data histórica, aqui para a Tequinte, para a OAT, para o consórcio P76, nós estamos recebendo o casco da P76, veio do Rio de Janeiro, e foi um trabalho de equipe muito grande, nós conseguimos, com grandiosidade, que esse casco encostasse aqui. Hoje, realmente, é um marco fundamental para o projeto. A P76 é uma plataforma, um FPSO, como se diz, em inglês, é uma plataforma de produção, de estocagem, produção de petróleo na área do pré-sal, com o site capacitado, o site de Ponta U do Paraná, Unidade Officer Tequinte, capacitado para projetos desse porte, a importância desse projeto é que coloca a Tequinte, em definitivo, como um dos principais players no mercado de óleo e gás, para a construção. A sensação é de dinamismo, né? Porque é o primeiro FPSO, que é a praga aqui do Estado do Paraná, é o primeiro FPSO da Unidade OAT, da Tequinte, que é o primeiro navio em que faz uma operação desse porte aqui na Baía do Paranaguá. A minha carreira em todos esses anos, eu diria para você, foi o mais marcante, né? Tirando, evidentemente, o nascimento dos meus filhos, né? Que isso é para a vida toda, mas esse também é um filho, né? Que a gente vem aí fazendo ele, tratando dele com muito carinho, né? E está aqui hoje ele, para a felicidade aqui de todo o nosso time da P76, né? E agora o engajamento e comprometimento para a nova fase será fundamental. O trabalho segue aí, a gente tem outros desafios por vir, e tão grandes quanto esse aqui que a gente está tendo hoje. Você vê como que estava o pessoal local aí na praia da vizinha, aí cheio de gente. Dá uma satisfação muito grande. Toda a comunidade é de uma alegria danada. Perseverança. Acreditar, né? Acreditar que o sonho é possível. Era um sonho trazer esse casco aqui para a unidade e está aqui. E hoje é realizado. É um recado que eu deixo que continue com a mesma coragem, a mesma perseverança. Aqui é um projeto que está dando certo e vai dar certo até o final. Esse aqui é um projeto de sucesso.